Escrevo-te estas maus traçadas linhas, meu amor Por quem veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpe, meus errinhos, por favor As frases desta carta, que é uma prova de afeição Talvez tu não a leia, mas quem sabe até dará Resposta imediata, me chamando de meu bem Porém o que importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz, que eu li no seu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tivesse só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu Um ano sem te ver, um ano sem te amar Um ano sem te ver, um ano sem te amar